Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e vocês já podem ver, né, pela paisagem dos fundos que estamos, gente, numa deep clean. Realmente é uma deep clean daquelas que fazia um tempo já que a gente não pegava e eu vou mostrar, vou virar o celular agora e vou mostrar pra vocês a situação desta casa. Ela vai ser colocada à venda e nós fomos contratados pra fazer a limpeza, né, pra deixar ela 100% pra venda. Então eu vou virar a câmera agora e vou mostrar pra vocês. O cheiro tá muito forte de urina e nós viemos ver essa casa na semana passada, mas as portas dos banheiros estavam fechadas e aí a gente olhou meio por cima porque nós estávamos com pressa e o dono também estava com pressa e aí a gente acabou não olhando a parte onde tem os vasos. E eu abri a porta agora e vocês não têm noção. O cheiro é muito forte, mas é muito forte. Cheiro de urina de banheiro público, sabe? Então, vou virar aqui e vou começar a mostrar pra vocês o primeiro banheiro, que é o banheiro do quarto master, tá bom? Ó, gente, aqui é o banheiro então, tá? Vamos começar pela porta, ó. Vocês podem ver que ela tá bem suja. Ela tem bastante acúmulo de sujeira, ó. Isso daqui é na porta inteira. Aqui é as tomadas, ó, que a gente tem que limpar tudo. Ó, vou mostrar assim de pertinho, pra que vocês possam ver. Aqui tem os espelhos. Aqui, ó, gente, olha pra esse box. Olha pra isso. A casa inteira é isso ou pior do que isso. Olha só aqui. Gente, olha a quantidade de sujeira que temos aqui pra poder limpar. Ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer um antes e depois. Olha esse box, gente. Olha a situação dessa porta. Olha só. A porta tá amarela, de tão suja. Aí, aqui, os rodapés também, ó, pra vocês poderem ter uma ideia do estado. E aqui, gente, é o banheiro que eu falei pra vocês que o cheiro, vocês não têm noção. O cheiro tá muito forte. Ó. Olha só a quantidade de poeira que tem aqui nesse vaso. Olha, esse negócio tá até quebrado aqui, ó. Ó. E vamos ver a situação da tampa desse vaso, galera. Se liga só nisso. Meu pai amado. Olha só. Olha a lateral. Olá. Olá. Olá, pessoal. Como te sentes? Como te sentes? Porque não olhamos essa parte aqui. Olha ali, vai ali olhar. Por isso que ele fez tão rapidinho pra mostrar pra gente, né? Aqui. É, tem aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. É o chão do closet, ó. Até tem uma vassoura aqui, mas eu acho que nunca foi usada. Ó, as paredes, a porta. Antes de qualquer coisa, o Alex vai tirar o pó de tudo, assim, pra gente começar a passar o véquio, né, gente? Porque só depois de tirar todo esse excesso que nós vamos conseguir fazer alguma coisa. Aqui é o quarto normal, né, mas tem bastante pó. Muito pó mesmo. Então, a gente vai tirar tudo. As blinds, minha gente, tá? Vocês não têm noção, ó. Tá vendo? Olha só. Quer dizer, vocês têm noção do que vocês estão vendo aqui, né? Só que vocês não estão aqui pertinho pra ver o que a gente tá vendo. Então, ó. Eu acho que eu vou até tirar essas roupas de cama e já vou botar tudo pra lavar, sabia? Deixar essa casa limpinha. Aqui é a porta, aqui é a entrada da casa, gente. E olha só. Ó. É bem na entrada, tá? E aqui estão os rodapés. Olha o rodapé, minha gente. Olha. Na casa inteirinha. Na casa inteirinha, assim. Aí o moço tá aqui pra pintar. Na verdade, o moço acabou de ir embora, né? Que tá fazendo a pintura. Aqui é a cozinha. Ó. Aí aqui a gente vai lavar. Tem que tirar tudo isso daqui, né? Nós vamos limpar a geladeira por dentro e por fora, enfim, tudo. Eu tô até com coceira no nariz. E, ó, tem algumas panelinhas básicas penduradas aqui, gente. Eu acho tão feio isso, mas não é minha casa, né? Mas o que é feio é. Quinhentas luzinhas pra gente limpar. Ó. Vamos ver o estado do forno. Até que não tá dos piores. Mais os armários, minha gente. Olha só. Ó. Olha o chão. Olha aqui no fogão. Olha, tipo um sebo. Tá vendo? Tem muita coisa aqui, ó. A bancada. Ó. Aí pra cá nós temos porta, piscina, rodapé. Tem mais essa sala aqui que tá pela hora da misericórdia. Aí não é muito grande a casa, mas é muito suja. Olha aqui, gente. Ó. Todas as portas estão assim. Aqui é uma salinha de estar. Aqui é a lavanderia. Olha só. A lavanderia. Aqui tem um banheiro. Olha esse banheiro, gente. Vamos começar pelo acendedor aqui, ó. Tá vendo? Aí tem esse banheiro aqui que a gente vai ter que dar uma geral. Ó. É mais ou menos isso aqui. Ai, que cheiro forte. Misericórdia. Olha isso, gente. Olha. Olha, gente. Olha, xixi. Então, é isso, galera. Aqui em cima, aqui tem mais um... É o escritório dele, ó. Então, a gente vai tirar o pó. Enfim, limpar tudo, né? Aí sobe aqui. O moço tava pintando aqui, ó, gente. Nessa cor meio amarela. Sei lá que cor que é essa amarela. Porque a porta tá aqui. Aqui tá a pintura que ele fez. Ó. Nossa, o ar-condicionado tá no 84. Olha isso. Tem condições, não. Aí aqui, vocês podem ver o chão. Tá todo sujo. A blind aqui. Ó. Ó o barulhão que tá fazendo. Nossa, que vento delicioso. Bom, pelo menos o ar-condicionado aqui é lascado de bom, né? Aqui tem mais um banheiro, gente. Banheiro completo, que a gente chama. Ó. Aqui teve uma explosão. Literalmente uma explosão. Olha, gente. Tava sem água aqui dentro, olha. Deixar com água pra amolecer. Ó. Aqui tem a banheira. Olha aqui, gente. Ó. E é isso. E sim, gente. O pintor tava pintando antes mesmo da gente limpar as paredes. Olha essa saída de ar. Olha a saída de ar. E o pintor tava aqui, gente. Pintando. Ó o corrimão. E é isso. É, nós temos ajudante hoje. A Andréia já já chega aqui pra ajudar. Pra dar uma força. E nós vamos pegar firme aqui pra não atrasar, tá bom? Já falo mais com vocês. Música Eu vou levar essa roupa pra pôr lá já. Bom, pessoal. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer é passar esse produto aqui, o verdinho, nos vidros. Pra já ir tirando essa crosta que tem aqui nos vidros. Pra tentar limpar depois. Então, é só esse o primeiro passo. Música 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 Bom, pessoal. Eu já passei o produto verde aqui nos vidros. Agora eu vou deixar ele agindo. Agora eu vou passar clorox no chão. Pra ir amanecendo aqui pra depois poder esfregar. Tem que tomar muito cuidado. Não pode misturar clorox com aquele produto verde. Porque dá um cheiro. Dá uma reação química. E o cheiro faz mal. Então eu passo só nos vidros. Tem que tomar cuidado pra não cair no chão. E aí no chão eu passo clorox. E nas paredes também. Porque aqui vai precisar muito clorox. Música 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 Pronto. Pronto. Agora eu vou deixar de comodecer aqui a sujeira e poder esfregar. Agora vamos pra esse vaso aqui que tá crítico o negócio. Música 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 Eu começo tirando o pó sempre. Aqui em cima eu já tirei o pó antes. Eu já garei tudo aqui. Então eu começo tirando o pó por aqui. E aí agora eu vou pra porta e depois eu vou pro vaso. Música Música E aí agora eu vou deixar de comer. Música 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 Tchau, tchau. Bom galera, acabei o vaso, agora vamos aqui para a shower, vou começar a jogar uma água aqui para tirar o produto e aí vou começar a esfregar tudo de novo. Música Sempre quando eu jogo produto, eu jogo uma água antes de começar a esfregar de novo, porque é muito forte, sabe o cheiro? Então eu jogo uma água tudo para tirar o produto, para aí sim poder esfregar, senão o cheiro é muito forte, ele faz mal. Agora vamos começar a esfregar de novo. Música 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 Pessoal, primeira etapa concluída com sucesso, ó, tudo limpinho, o chão, gente derramei um vidro inteiro de detergente no chão, pensa no trabalho para a gente tirar, virou uma espumarada só isso aqui, mas no final deu tudo certo. Música Olha para esse vaso, olha para esse vaso, olha para esse vaso, olha só, tudo limpinho, aqui tudo certinho, rodapé, porta, tudo ok, aqui ó, foi passado pano em tudo, na banheira, olha como ficou bonito aqui dentro, gente, olha só, tudo impecável, olha o chão, vocês lembram que ali estava muito mofado? Então, olha só, ficou tudo perfeito, olha o box, ó, não tem uma marquinha de água, então primeira parte aqui, concluída a porta também, olha só, branquíssima, parece nova, parece que acabou de pintar, nós vamos agora terminar esse quarto, ó, o menino foi até lá limpar a porta do lado de fora, aqui falta só fazer o veco e passar pano no chão agora. Pessoal, é, aqui já finalizei, tá, ó, o quarto já está finalizado, é, estou esperando secar o edredom que eu vou colocar por cima, então, ó, olha a diferença desse quarto, gente, não tem um pelinho sequer, e o cheirinho está gostoso, aqui também, ó, já foi feito os rodapés, olha que branquinho que ficou, gente, os rodapés, as portas, falando nisso, eu vou fechar essa porta, para quando ele chegar, ele já ver a porta branquíssima, olha só. Então, aqui já foi feito, aqui as coisas do pintor, que ele vai voltar amanhã, já fizemos aqui, ó, a porta da frente, a entrada, a sala de jantar também já está pronta, já está toda limpa, mas aqui são os quadros, as coisas, ó, dele, então não tem muito o que fazer. Aí, para cá, ó, nós começamos agora, tem essa sala aqui, ó, então, os vidros aqui já foram feitos, a Andréia está aqui, oi, bonita! Oi! A Andréia está aí, ó, pendurada nessa cozinha, um tempão já, né, mas está muito suja, né? Está, pô, tempo! Está bem suja, e agora a gente vai passar o produto aqui, mas ela já limpou a geladeira, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ai, meu Deus, eu sempre abro aqui embaixo, olha só, gente, vocês lembram como estava, né? Ó, limpíssima, aí ela está terminando ali, ó, daí a gente joga depois o produto dentro do forno para poder lavar o forno. Tchau! 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 Gente, olha só, está todo canto, é sujeira, mais sujeira, mais sujeira, aí o Alex vai fazer o veco aqui em cima desse tapete, para a gente tirar o tapete, porque não tem condições, tudo muito sujo. Tchau! 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 Então, pessoal, vamos começar os trabalhos aqui, já joguei Clorox aqui no box, já joguei Clorox aqui no vaso aqui, tá feia a situação aqui, olha só. Tá difícil o negócio, mas vamos deixar brilhando isso. O que é isso? Aquele mesmo esquema lá do outro box Já passei o produto verde, vou deixar de molho E agora vamos para o vaso aqui 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 Tá, já trouxe E agora, gente Olha, gente, olhem para esse chão Olhem para esse chão Deixa eu mostrar mais de pertinho Olha só a sujeira Agora vamos para o vaso aqui E 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 agora vamos para o vaso aqui Olha só a gente E agora vamos para o vaso aqui Eu tirei porque eu lavei os lençóis da cama dele Vou colocar de volta na máquina agora A Andrea tá finalizando aqui o office E aqui, ó, gente O banheiro que vocês viram Que tava bem caótico, né? Que o Alex mostrou pra vocês E olha só Olha isso, gente Zero sujeira, tá até liso A tampa ficou lisa, gente Tava encraquelada de sujeira Ó, o box Todo limpinho Olha aqui, ó Era tudo cheio de bolinha de água Ó, tudo limpinho Os armários branquinhos, porta, enfim Tudo limpinho Aí aqui, ó Tem mais um quarto, ó Essas coisas tava tudo embaixo da cama Então a gente tirou pra poder limpar a cama E agora eu vou deixar aqui em cima, gente Que ele vai ver o que ele vai fazer Onde ele quer guardar Aí já vou finalizando, ó Apagando as luzes E agora eu vou mostrar a parte aqui de cima E aí? Bora fazer mais uma? Mais uma? Seis horas de limpeza já Caraca, isso aqui subiu nossas energias Essa casa acabou com a gente Ai, precisa passar pano aqui, ó O final aqui, ó E... Aqui, gente Aquele banheiro que eu mostrei pra vocês no início Que tava com água parada Aqui, tava tudo podre Olha pra isso Gente, quem diria Esse vaso tava completamente podre Sujo Ó Tudo pronto Aqui também, ó O chão, tudo Aqui não sai É uma mancha que tem aqui no chão Vocês podem ver que no meio Tá até levantadinho, ó Deve ter derrubado algum líquido Alguma coisa que Estufou o piso, sabe? Mas, ó Tudo limpinho aqui As portas Tudo limpo E aqui, ó O Alex já tá fazendo os rodapé Depois a gente vem finalizando a escada Gente, pensa na canseira Seis horas em três pessoas dentro dessa casa Pronto, galera Missão cumprida Vou pra casa Com um belo corte no dedo No último banheiro No último quarto, gente Fui passar pano embaixo da mesa E prendi o dedo Ó Mas faz parte Machuquei desse lado e desse É... Vou chegar em casa Passar uma pomada Um band-aid E tudo resolvido, ó O menino tá ali Finalizando esse quadradinho Que é a última coisa que falta dessa casa Ai, gente Que sede Não tem uma água aqui na casa do homem Pra gente tomar Nossas águas acabaram A gente tá morrendo de sede De cansaço Mas Tudo compensou, né, amor? Entregamos o nosso trabalho Com excelência Com a ajuda da Andréia Se não fosse ela A gente ainda ia estar aqui E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto